Conseguiu tocar pro Kleber, lá vai o Kleber, o centroavante, ganhou do Nathan Silva, levou pra área, atrás, Vina, bateu, é, Everson defendeu! Do Giovani, que fica no chão, a jogada segue, vai receber na frente o Hulk, vai aparecer diante do goleiro, tá aí o Hulk, bateu de direita, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Hulk, Hulk, Hulk! Ceará se vê obrigado a sair do campo de defesa, tá tentando, né? E o Atlético sufocando, pressionando, com o Dodô, ganhou, entrou, bateu de fora, passou muito perto! Convina, aí o Ceará tenta reagir no jogo, o Atlético ajeita sua marcação na defesa, Kleber na frente da área, bateu nas mãos do goleiro. Auxílio na marcação, Giovani, Zarate, um drible sensacional, tocou pra trás, Guga, vai bater, de canhota, mandou por cima! E agora é o Atlético pedindo um pênalti no Jair, hein? Zarate toca pra trás, grande jogada do Zarate, que drible, hein? Novo, hein? Câmera colocada atrás do gol, e ele tá marcando o pênalti! Já tem nove gols no campeonato, lá vai o Hulk, 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 Hulk! GOOOOOOOL! Igor! Esse é o Fernando Sobral! Lançou pro Rick na área, de cabeça, Pacheco bateu no canto! Gabriel Lacerda fez gol no jogo do primeiro turno. Tá aí o Jair! Tentou surpreender o Richard! Escanteio pra equipe do Ceará com o Igor. O Kleber, o grandalhão na área, Messias também. A batida no canto, o Everson buscou! Tentou o Luiz Augusto, a batida do Igor! Pra fora, pra fora! Caso confirme a vitória, chegará a décima sétima rodada sem derrota no campeonato. Olha como deixa ali o Diego Costa, Zarate o bateu, o Richard pegou! Diego Costa tá esperando pelo meio, do Sacha pro Caleb. Vai pintar cruzamento? Ficou difícil pra cruzar, ele deu uma segurada, penteou a bola. Nátio Fernandes, costurou, passou, cruzou. O toque pro gol, Diego! Gol! O único time que não venceu como visitante na competição. Luiz Otávio, de cabeça, o toque pro gol, Gabriel Lacerda! Bom, o Ápito pede pra esperar. Vamos ver, o Ápito decide. E tá marcando o gol! Tá marcando o gol, então vamos gritar gol! Gol! Gol do Ceará! É de Gabriel Lacerda de cabeça!